Amei sua participação no Vilela Minha parte preferida foi quando Você e o Ferrez beijaram de língua Olha cara, eu não quero dizer nada Mas eu tô achando que você viu o programa errado Não lembro desse momento Mas também às vezes eu faço essas coisas Não sei o que eu posso dizer a respeito Mas vamos falar, vamos contar Essa história aqui, tá? Já que tá falando aí do encontro com o Ferrez Então, vamos falar da minha ida Ali ao Inteligência Limitada O programa saiu, a gente gravou ele na quarta tarde Ele não foi um programa ao vivo Então a gente gravou na quarta tarde E ele foi pro UAR quinta à tarde O Ferrez tinha alguns compromissos A gente teve que gravar mais cedo e tal A primeira coisa que eu quero dizer Que eu sei que sempre Não sei se alguém já aqui perguntou Mas é capaz de vir essa pergunta ainda É sobre a pessoa do Vilela Ah, porque o Vilela é isso, é aquilo, é aquele outro Olha, eu sinceramente Não sei muito sobre como é que ele pensa Porque nos programas, assim, tipo Ele leva todo mundo lá pra aquele Basta dar visualização e ele tá levando, né? É o negócio dele Agora, o que eu posso dizer de verdade É que no trato, no tete-a-tete ali Ele é um cara muito, muito gentil Tá? E assim, eu vou ser bem franco com vocês Já cheguei a participar de podcasts bem menores Bem menores E antes que alguém fale que isso é uma indireta pro Piwik Porque tudo não vira indireto Não é indireto pro Piwikast Não é Tô falando bem menores Podcast pequenininho Tem poucos seguidores e tal Que me convida Às vezes eu vou lá de boa E olha, já aconteceu de ser horrível Horrível A pessoa não tá pensando no que tu tá falando Ela não sabe do que tu tá falando Ela nem sabe o que te convidou ali Ela só tá te convidando ali Porque eu tenho não sei quantas visualizações Tá? Isso às vezes é um desastre É um apocalipse Eu lembro que eu tinha essa coisa De não querer ser babaca Dizer assim Ah, eu só vou participar de podcasts Que tem muito view E eu não faço isso mesmo Eu vejo que é uma proposta legal Eu vou, né? Se dá tempo e tudo mais Mas assim Caridade Vamos dizer assim Eu parei de fazer Porque aconteceu de eu me metendo Em umas enrascadas Nos lugares muito Que me deixaram triste Eu disse Cara, por que eu aceitei essa porra Que fiz pra querer ser legal E fui maltratado nessa merda Então assim A única coisa que eu posso dizer É que o Vila É um cara que te recepciona bem A pessoa da equipe dele É um pessoal muito gentil Assim Tem ali um cuidado Pra que se sinta à vontade Tem uma coquinha Tem uns bolinhos Coquinha e Coca-Cola Tá? Puta merda Agora fodeu Agora fodeu E no caso do Ferrez O Ferrez eu conheci ele Naquele dia ali, né? Pessoalmente Eu conheci o Ferrez Eu nunca tinha encontrado Com o Ferrez pessoalmente O Ferrez É uma pessoa Que Talvez Seja mais falador que eu Assim O Ferrez Ele Não para de falar Como eu A gente achou que não ia ser possível Fazer aquele encontro Porque a gente ia ficar falando Falando, falando Mas na hora a gente se conteve, né? Mas um abraço Se o Ferrez vai vendo O Ferrez é gente fina Mesmo te discordando horrores Aliás, isso é um sinal de maturidade Que eu acho que é importante De a gente poder discordar E sem com isso Fazer ameaças À integridade Da família dos outros Né? Cena de quadrinhos Mas, né? Né? Vai saber, né? Isso é importante É uma mensagem geral Que eu tô fazendo Mas, enfim Foi bem bacana Foi bem bacana O encontro ali E rolou o bate-papo Embora ele ficou Eu não sei Eu vou ser franco com vocês Enquanto o resultado Eu acho que ficou Meio desencontrado Assim, né? Não sei Não sei O Inteligência Tá com esse propósito O Vilela Tá com essa proposta De fazer uns programas temáticos E aí traz duas pessoas Mas, às vezes Eu acho que esse bate-bola Não funciona tão bem E não tem a ver Com as pessoas em si Mas tem a ver Com o assunto Às vezes não tem um assunto Tão amarrado Pra um ficar passando Pro outro, né? Por exemplo, teve o Naquele em que foi O pessoal do Central Pandora Junto com uma outra Uma cientista, né? Eu acho que da física Aí sei lá Também foi um programa Que eu achei que ficou Sabe? Meio truncado, assim O conceito é legal Traz uma galera da física Não científica Traz alguém da ciência E um vai complementando o outro Mas, às vezes, não funciona Mas eu acho que teve momentos bons Ali nesse bate-bola Do Ferrez comigo ali Não sei de vocês Mas, enfim Foi uma boa experiência Não foi ruim E fui muito bem mimado, né? Mas não rolou muita coisa Nem antes nem depois, assim Cheguei lá Conversamos bem rapidinho Gravamos Terminamos de gravar Eu já tinha que sair Então não tenho nem História de bastidores Pra contar pra vocês Se vocês querem Já dos três elementos Que depois eu vou voltar no assunto Desse eu tenho Muita história de bastidores Ah, se eu tenho história É assustador O que acontece nos três elementos É assustador Se vocês souberem De verdade o que acontece Vocês vão ficar enojados Tenho uma amiga Que é cruel Na forma de se expressar E não poupa palavras Quando algo incomoda ela Porém, eu amo isso nela Já que nunca preciso Adivinhar Como ela se sente Você tá falando isso Pensando em mim, cara? É isso? Você tá me chamando de mal educado? É isso, meu querido? Eu não sou rude Como você tá dizendo aí Seu putão É que o meu crime É amar demais Ah, gente Eu tenho um jeito Meio cavalo de falar Não adianta Eu fui rever Eu assisti ali Parte da minha fala com o Ferrez Eu assisti O do Três Alimentos Eu assisti inteiro Que a Thaís queria assistir A gente sentou e assistiu junto E realmente Eu sou muito cavalo Cara, que vergonha Eu fico olhando Como é que alguém assiste Uma pessoa tão estúpida Tá lá um calvo Com sobrepeso Que se Deus quiser Eu vou corrigir isso Eu só ajeitar esse pé maldito Que não me deixa fazer exercício Tá lá um calvo Com sobrepeso Sendo extremamente grosseiro Uma pessoa rude Uma pessoa asquerosa Aí eu falo Carita, as pessoas assistem ainda Eu digo Ai, sabe E é foda Porque tem gente que pergunta Aliás, em todos os lugares que eu passo E isso rolou nos três leis Eles não me falaram isso Mas eu acho que isso rolou As pessoas têm muita curiosidade De saber se eu tô fazendo um personagem Quando elas percebem que eu sou assim Elas se assustam, né Porque o pessoal entende Que na internet o jogo é esse Então as pessoas têm personagem Eu lembro que tinha um jornalista Já foi bem famosinho aqui na cidade E hoje é um bolsonarista Mais bolsonarista que o Bolsonaro Naquele bolsonarismo Às vezes é delirante E esse cara Uma vez eu fui conhecer ele pessoalmente E ele era muito diferente Eu lembro que ele na televisão Olá pessoal Hoje nós vamos falar de não sei o que E ele tinha umas tiradas descoladas Ele tinha um jeito bem-humorado Eu lembro de ouvir Eu acompanhei uma gravação dele Aí uma hora Aí ele desligou a câmera Desligou a câmera E aí ele falava contigo bem calmo E ele tinha uma voz Que era outro timbre Era uma voz super grossa Oi, tudo bom? Meu nome é fulano Muito legal ter vocês aqui Boa tarde Sabe assim? E eu já notei que Que quando é comigo O pessoal acha assim Que eu tô fazendo um personagem Ah, mas no começo Lá do canal Tu era mais calminho Aí tu assumiu esse personagem Não é, gente É o contrário Eu fiquei mais à vontade Porque antes eu disfarçava Aí eu fui perdendo a paciência De eu disfarçar o quanto Que eu sou ranzinza Do quanto que eu não tenho paciência Do quanto que as coisas vão me irritando Do quanto que eu vou ficando Com a porra da veia saltada Nessa testa Por qualquer coisa Eu fui mostrando pra vocês A minha veia saltada A minha veia azul Foi ficando cada vez mais evidente Pra vocês E isso fez com que Eu ficasse assim E aí o que é ridículo O que é assustador Vocês falam assim Ah, o fenômeno Do crescimento do Marçal Assustador É o fenômeno Do crescimento do Codinza Sarjeta, cara Porque como é que um cara Que vai ficando cada vez mais ranzinza Cada vez mais chato Cada vez mais implicante É, né, mas eu gosto Eu te amo, Link Como é que você me ama, irmão? Pelo amor de Deus Se liberta disso Cara, eu fui ali Num evento da Ugra Tinha fila pra tirar foto O que que vocês querem Foto comigo, caralho? Pra quê? Que coisa horrível Que mau gosto Enfim Diego Duarte Sua live nos Três Elementos Foi boa demais Ri demais E um dos motivos Que eu gosto de você E acho os outros também É porque você É simplesmente você Vamos comentar um pouco A participação ali Na live dos Três Elementos Assim, ó A primeira coisa que eu quero dizer E é sério, tá É que fazia tempo Que eu não me sentia Tão bem recebido Num lugar Eu tô falando sério, tá Porque não só ali O Pirula O Emílio E o Ruas Mas também A Mila Se eu não tô falando errado Eu sorri pra nome, tá, gente? Então qualquer coisa Desculpa Mila, esposa do Emílio Também me tratou super bem Ela tava ali na hora Deu risada As bobagens que a gente falou E também ali Da produção Do Três Elementos Tenho que falar Do Cleiton E do Fábio Ai, cara É foda Eu sou ruim pra nome Às vezes eu não quero ser ruim Com as pessoas Gente, dá um tempo, tá? Eu sempre troquei nome De aluno De sala de aula Eu sempre fui ruim pra nome Quando eu tava terminando o semestre Eu começava a saber o nome dos alunos Mas enfim Todos foram muito, muito gentis Me trataram muito bem Tirando o Pirula Eu de verdade A cena como eu cheguei Primeiro que eles têm Eles estão lá Eles estão junto ali De uma Como é que é o nome do Enfim Não é que eu não queira fazer propaganda Eu consegui esquecer o nome Mas é Eles fazem e-books ali, né? Então o podcast É mais uma atividade ali dentro Toca livros? Toca livros, isso Toca livros Então eles têm um estúdio foda Eles têm um aquário ali Eles chamam de aquário Que fica a galera do outro lado ali Com os vidros Acompanhando a gravação E eles têm uma redação Enfim, é um lugar muito legal Muito grande Pra tu ver como O Pirula E o Emílio Que são biólogos Tão ricos Eles falam que biólogo Não existe biólogo rico Tem, são os que viram o YouTube Embora ali o espaço Não é deles em si Mas tudo bem, né? Eu tô aqui fazendo Uma fake news E daí no caso Mas o pessoal me recebeu muito bem Só que foi engraçado Que eu cheguei lá E o Pirula estava dormindo sentado O Pirula ele dorme sentado Tá? O Pirula estava dormindo sentado Com uma toca em cima Da cabeça dele E eu achei estranho Eu achei um pouco estranho Por que tu também dorme sentado? Com a toca, né? E tudo, né? Mas não no meio de gente, né? Tá, não Eu faço isso também No meio dos outros É, o Pirula... É porque tu não frequenta Muitos lugares Mas aqui em casa Tá eu e a guria Fazendo o maior expor pela casa E tu... Eu tô dormindo sentado Só com o capuz na cabeça Exatamente Fingindo que não existe O mundo ao teu redor Então o Pirula, Pirula... Você e o Pirula Na verdade são alma gêmeas Alma gêmeas Cadê a música do Fábio Júnior? Nave coração A metade da laranja Dois amantes Dois irmãos Então, é... Mas assim O pessoal foi muito... Sério, foi muito legal A gente chegou ali Eu acho que eles se chocaram Porque, como eu tava dizendo antes A galera às vezes acha Que eu faço um personagem E logo quando chegou O Ruas veio me cumprimentar Pô, tal Aí a gente falou Eu já te vi numa feira É verdade, é E aquilo a gente voltou Eu falei no ar depois de novo Foi só pra voltar no tema Porque isso aconteceu antes Aí o Ruas falou Ah, massa O que que tu viu de mim? Eu disse Não, eu fui numa feira de quadrinhos Eu te conheci lá Tu não vai lembrar de mim E eu comprei contigo um imã Do Nietzsche Ah, é? E como é que ficou? Isso é uma merda Porque depois descolou e tal Desbotou E aí, cara Foi uma gargalhada geral Ali no A Mila Se eu tô falando certo Caiu na risada Mas assim O pessoal foi muito carinhoso Muito receptivo E, sei lá Eu acho que o clima Pelo menos da minha parte Eu acho que foi muito bom O pessoal falou Que foi o episódio Do Treze Menos Mais quinta série O que eu considero Uma vitória Mas tava descontraído Pelo menos eu me diverti Bastante participando E depois no final A gente ficou conversando Filamos uma boia ali Ficamos batendo papo E falando também De coisas sérias E fazendo aquilo Que youtubers Mais gostam Que é falar mal De outros youtubers É o que a gente mais gosta É especular fofoca É falar um um do outro Ficar sabendo dos podres Um dos outros E tal Aí também teve esse momento Que é básico 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 Mas sério Olha, foi uma experiência Muito, muito bacana Então obrigado Por toda a galera Do Treze Elementos Fazia tempo Que não me paricavam tanto Ah, e o Pirula É exatamente aquilo Todos eles são Que eles são Atrás da câmera Mas o Pirula É muito ranzinza, cara Puta que pariu Que velho Eu perguntei pra ele Quantos anos ele tem Ele respondeu o suficiente Ele foi pegar um Uber Ele ficou com aquele celular Esperando o Uber dele Na rua E o Uber tava Marcando seis minutos Ele conseguiu Seis, sete minutos Pra chegar Ele conseguiu Ficar seis, sete minutos Falando sozinho Ele não parava Essa porcaria de Uber Porque eu fico esperando aqui Pô, agora a gente vai pedir Uber Não sei o que E sério Ele não parava, cara Ele ficou sete minutos Falando, falando, falando Falando, falando, todo mundo em volta Assim, parado, olhando Sabe Meu Deus, é um velho, cara É um idoso De noventa anos, assim Mas é isso E o pessoal do Três Elementos Quando quiser que eu vá de novo Eu vou Eles nunca mais vão me convidando Nunca vou assim Deu pra ver no final da live Que eles estavam um pouco chocados Com o nível Não, e o pessoal Mas assim, o problema Não era nem as piadas e tal Porque ali Os papas entre vocês Eles estavam gostando Foi o nível do chat Que assustou eles É, porque foi a galera Da live do caos E aí o pessoal Até tem gente nos comentários Ali da A live do caos é pros fortes, né É, não A live do caos é pros fortes E o pessoal tava até falando ali Que você pode tirar Eu da live do caos Mas você não tira O caos De onde eu for, né E aí tava lá No Três Elementos E aquilo virou Uma grande live do caos Cara, realmente Tava engraçado pra caramba Esse vídeo É um corte Da live do caos Que acontece no canal Do Quadrinhos na Sarjeta Todo domingo à noite Por volta das nove e meia Geralmente Então curta E compartilhe este vídeo E se inscreva lá No Quadrinhos na Sarjeta Assim como aqui No Cortes da Sarjeta Pessoa vagabunda E aí E aí E aí